De deitar o anzinho, é o brabo da putaria Piram, piram, mortal, aqui em ponta capa Bachelo, piram, morto, piram, 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 mortal Que ponto acaba, piram, mortal, que ponto acaba Bebê, mamas, a filha da puta Vai que boca, sua safada Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que Pouca sua safada Que? Que?... Que? Acho que esta voz Que? 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 Acho que esta voz Na barulha na busca, depois flut Cry no virus aqui Entuda na pista caiu, Per editions gaston Entuda na pista caiu Once more, vem e até a pista E deita o anzinho, é o brabo da putaria Piram, piram, mortal, que ponto acaba Bebemamas da filha da puta, vai que bocas tu a safada Vai que, vai que, vai que, vai, vai que bocas tu a safada o que? Não vou lá na busca, depois floteiro será Na vólan na busca, depois floteiro será Busta na pilocaino, pelo que é a casta e Busta na pilocaino pelo inteiro eu peço Pintu caí tu Pintu caí tu Pintu caí tu Pintu caí tu